Os corpos do jornalista britânico Dom Phillips e do ativista pelos direitos dos indígenas Bruno Pereira terão sido encontrados pelas equipas de busca na Amazónia. A esposa de Dom Phillips disse à TV Globo que foi informada pela PJ, mas a notícia não é ainda oficial porque falta fazer a perícia dos corpos. Segundo alguma imprensa brasileira, a família do jornalista britânico terá sido informada também pela Embaixada do Reino Unido. Horas antes tinha sido encontrada uma mochila onde estavam roupas, botas e um cartão de saúde e um computador portátil. A área onde o jornalista e o ativista foram vistos pela última vez é conhecida por conflitos violentos entre agentes governamentais, pescadores, madeireiros e caçadores furtivos. O desaparecimento de Dom e Bruno provocou reações de ativistas no mundo inteiro. Dezenas de pessoas manifestaram-se no domingo na praia de Copacabana pedindo às autoridades brasileiras para acelerarem as buscas. Onde está o Dom e Bruno?